Bom, pessoal, aqui tá o colete, então, já alinhavado e passado, tá? Vejam só como ele assenta aqui as costas, né? Então, ele tá aqui todo já finalizado, né? Essa parte aqui da cava, faltando, então, só o acabamento aqui. E faltando também, deixa eu descer aqui mais, o acabamento agora da cintura. Vejam só que ainda falta finalizar essa parte aqui da faixa, olha, porque ela tá presa só com alinhavo. Próximo passo agora, então, na máquina, né? Vai ser realizar um pês-ponto aqui, ó, nessa região, tá? A gente calcula aqui 10 centímetros entrando, fazendo o contorno da faixa aqui, ok? Que é isso que vai fixar e essa parte vai se manter solta pra dar um ajuste com a fivela, né? Então, aqui é isso que falta agora, né? Vejam só a lateral, como ela ficou... Deixa eu abrir um pouquinho, subir. Nessa lateral, como ficou encaixada, como ela ficou bem assentada. Aqui ainda tá preso, né? Coloquei os alfinetes nessa posição, ainda tem as casinhas, né? E aqui a outra lateral. Tá? E aí é o mesmo detalhe aqui, então. Agora a gente vai fazer o pês-ponto. E aí, praticamente pronto esse colete. Então, agora a gente vai costurar, né? Essa parte aqui da faixa das costas. Né? A gente marca aqui antes, né? A medida. A largura aqui, o comprimento da costura. Eu havia dito 10 centímetros pra esse colete, mas eu tô achando que é muito. Eu vou diminuir, tá? Vou colocar aqui entre 7 e 8. Vou colocar 8 centímetros. Então, vou marcar aqui com o alfinete. Tá? Então, essa medida é variável. Vocês vão avaliar aí, né? Se 8, 7, enfim. O importante é que haja uma folga, né? Pra que eu possa dar um ajuste aqui. Então, vocês podem até pegar como referência a própria pence. Marcar na metade desse espaço, enfim. Pelo menos o início aqui, preso, é importante, tá? Pra não... Pra que ele fique bem assentada, né? Essa faixa aqui, ela fique bem colocada, tá? No meu caso aqui, 8 centímetros, então. Vamos lá. Essa costura... O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um ponto pouco pequeno, entre 2, 2,5, tá? Uma medida boa. Não coloco um ponto muito largo, não, tá? E eu vou fazer o pês-ponto contornando. Eu inicio aqui do cantinho, na beira, subo e retorno, tá? Essa região, não. Só nesse contorno. Retrocesso no início. Se não quiser fazer o retrocesso, né? Pode dar aquele arremate à mão. Nozinho na parte interna. Cuidado pra ficar bem na beirinha. Um processo pequeno aqui, né? Pra não ficar grosseiro. Cuidado, não é na hora de dar esses piques, de cortar essas linhas pra não dar um pique no tecido. Aí, presindo. Tá vendo? Agora eu posso tirar aqui esses alinhados, né? E aí, eu tenho a faixa presa no início, no seu início, e o restante solto, pra que eu possa fazer o ajuste. Posso tirar já de uma vez, né? Remover também esse alinhado. Voltar a passar no ferro, pra tirar as marcas dos pontos. Porque, por mais que a linha seja fina, ficam os pontinhos marcados, né? E assim eu faço todo ele, depois de finalizado. Eu faço uma boa passação pra remover todas essas marcações. Vocês entenderam por que é que eu não pude fazer esse pêssego ponto antes? Né? Esse pêssego ponto só pode ser feito agora, pra que eu... Possa, né? Finalizar aqui o colete embutindo. Se eu tivesse feito isso antes, eu não teria como embutir a costura, né? E a intenção é que prenda também na parte do forro, pra que essa parte fique bem fixa. Eu também não posso simplesmente fazer o pêssego ponto apenas na camada de cima do forro, né? Eu preciso prender as duas camadas aqui. Eu vou fazer agora o lado de cá, e depois comparar, né? A gente mede aqui, pra ver as distâncias. Mide com a fita métrica, então... Tá certinho aqui. Vamos lá. Eu não vou dar retrocesso nessa parte, eu vou mostrar uma segunda forma, tá? De fazer esse acabamento. Então, deixo uma ponta de linha grande aqui atrás, sem retrocesso. A parte, a ponta de baixo também tem que ficar livre, né? Pra não embolar. E aí, eu venho com a costura normal. Aqui, cuidado pra não embolar a linha. Chego certinho aqui no final, né? Aí, corto, deixando uma ponta de linha aqui generosa. E aí, o meu arremate, eu faço aqui dando um nozinho à mão, né? Vejam só, essa linha que tá aqui atrás, né? Eu puxo, eu faço com que o ponto lá da frente venha pro avesso, aqui. E aí, eu dou um nozinho à mão. Eu também não corto essa linha, tá? Eu vou enfiar ela numa agulha de mão e vou esconder essa ponta de linha lá dentro. Pra ficar bem segura. Aqui o mesmo. Então, isso a gente faz sempre que quiser evitar o retrocesso, quando a gente estiver trabalhando com tecidos finos, né? Então, roupa de festa feminina, principalmente, porque esses tecidos mais delicados, o retrocesso embola, né? É grosseiro demais. Mas, eu não tô com a agulha de mão aqui pra mostrar ali na mesa, tá? A gente enfia essa ponta aqui numa agulha e esconde ela lá pra dentro. E aí, o acabamento fica delicado, né? Sem arremate aqui fora. Vamos comparar agora as costuras. As medidas estão certinhas aqui. Ok? Já vamos voltar pra mesa, então. Bom, pessoal, aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês o acabamento que a gente faz com essas linhas, né? Quando a gente dá um nó na mão, no lado do avesso. Então, eu venho aqui, pego uma agulha não tão pequena, né? Porque eu vou enfiar duas linhas, né? Vou passar duas linhas aqui. No orral dela. Aqui. Ok? Enfiei as duas linhas. E aí, eu só enfio aqui bem próximo, olha, do ponto. Né? E deslizo aqui, ó. Posso vir nesse sentido aqui, ó. Deslizo lá dentro, saio lá na frente, olha. E puxo. Puxo essa linha toda. A pontinha aqui tá livre, né? Olha. Puxei. Aí, eu dou mais um toquezinho. Puxo assim, bem de leve. Tá vendo? Eu repuxei ele aqui, ó. Eu puxei um pouquinho. De forma que quando eu corte, ela escape e fique lá dentro. Tá? E aí, fica super seguro, né? Não tem chance dessa linha escapar, desse nó ser desfeito. Então, mesma coisa com a outra ponta aqui. Pessoa aqui já tá meio cega, né? Vocês sabem também que a gente enfia a agulha na linha, né? Não é a linha na agulha. É sempre a agulha, o buraquinho da agulha que a gente enfia aqui na linha. Essa é a maneira correta de enfiar. E aí, mesma coisa. Ando lá, saio lá na frente. Aí, eu puxo. Puxo um trisquinho aqui e corto. Né? Pra ela escapar e ficar lá dentro. Tá? Então, aqui, essa parte desse acabamento tá ok. Tá finalizado, né? Já retirei aqui os alinhavos. Falta só voltar no ferro. E agora, o acabamento aqui do decote, tá? Então, vamos lá. Fazer o alinhavo. Pra depois passar e, então, fazer o ponto de bainha invisível à mão. Aqui, como que vocês vão dobrar esse acabamento, né? Olha só, a costura tá aqui. Então, vocês vão, antes, ó, abrir. E dobrar essa parte de fora aqui. Ela que é a mais importante, né? Que tem que ficar bem acabada. Vocês vão dobrar essa parte assim pra dentro. Tá? Pra deixar bem certinho aqui com a parte da frente. E depois, fechar com a parte do forro. Ok? Assim. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar por enquanto. Faço o mesmo do outro lado. Então, eu abro antes. Abro. Dobro a parte principal do colete. Pra depois fechar com a parte interna aqui do forro. E aí, eu sei que eu tô dando sequência aqui. Se eu precisar soltar, eu solto um pouquinho, né? Se eu tiver dobrado demais aqui, ó. O importante é que tenha essa continuidade aqui, ó. Né? Que venha seguindo a linha aqui. O decote da frente. Prendo também com o alfinete. E aí, agora, é só fechar o restante. Caso aqui com costura com costura no centro. Né? Esse aqui é sempre um bom ponto de referência. Costura com costura. E aí, o restante aqui é só acomodar. Com jeitinho. Faço um alinhavo, né? Sem deixar... Sem deixar o avesso cuspir pro direito. Né? Pra ele ficar bem acomodado lá dentro. Importante também não virar, assim, é não passar de um centímetro, né? Porque agora aqui a gente tá fechando. Então, essa costura não pode ficar prendendo. Porque aí eu não tenho... Por exemplo, aqui na cava eu não dei piques, tá? Eu costurei com um centímetro e mantive. Ele tá bem acomodado aqui. Se vocês sentirem que o tecido tá prendendo, vocês podem vir aqui internamente e dar uns piques. Né? Na cava eu consigo fazer isso. No decote, depois dele finalizado, não tem como. Né? Por onde que eu vou virar e dar qualquer... Né? Pique ou refilado. Né? Não existe como. Então, o segredo é não dobrar mais que um centímetro, né? 0,75 inclusive. É uma medida boa. Que garante que não vai ficar forçando, né? Que a costura vai ficar bem acomodada. Aqui. Faço um alinhavo com muito capricho. Tá vendo? Sempre conferindo aqui as partes. Checando que o avesso não vai cuspir. Bem próximo da beirada, da margem. Né? Pra depois eu levar no ferro, passar e então fazer o acabamento aqui final, o pontinho de bainha invisível. Aqui. Me certifico aqui de que as costuras estão batendo, né? E aí, por fim, depois desse acabamento, o que falta é a aplicação da fivela. E as casinhas de botão. As casinhas de botão, a gente vai fazer na máquina mesmo, tá, gente? Casinha de botão à mão é linda, mas ela precisa ter a linha certa, linha própria. E precisa treinar bastante antes de executar, tá? Ela não é uma casinha... Ela é uma casinha que exige treino. A gente não consegue fazer a casinha, né? De cara, assim. Tem que treinar antes. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a casinha de máquina mesmo, ok, gente? Aí, tá alinhavado. Agora, só passar no ferro, pra acomodar bem essa costura, e dar o arremate à mão. E aí, tá alinhavado. Obrigado.